Fala galera beleza seja todos bem-vindos mais um vídeo aqui da nossa série limbo é no vídeo anterior né parte 1 né que a gente tinha parado aqui então vamos dar continuidade a gente pular nessa corda aqui e ir lá para frente nossa não funcionou eu acho que vem rápido a não véi que isso cara a nata eu tinha que fastar para trás velho na moral dei mole aqui é um jogo que você tipo assim fala cara muito fácil mas se você não raciocinar direitinho você acaba se perdendo no game aqui né eu dei mole ali mas aqui faz parte vamos lá o jogo muito foda a quase mano quase eu caí fora velho aqui tem que pular aqui né a tem que pular aqui bem aqui caraca velho de novo botar dura 15 vai sobe sobe ui quase velho quase quase pega nas costas do limbo maravilha opa lá vem a pedra pulou maravilha ó quase quase eu me estrepei ali vocês viram que tinha uns espetos ali embaixo né se você demora e já era neguinho então vamos que vamos no vídeo anterior morri para caramba numa parte né opa bora bora sai sai ah tá ia para que o neguinho aqui velho safado tava fechando ali para mim para mim não passar malandro opa o pneuzinho vindo ali vamos só pular aqui ó maravilha já era o pneuzinho vem cheio de fogo lá que vocês viram capim tá queimando ali né pulou só jogando pneu lá os dois lá ó malandrão pensa que é malandro jogando pneu para ferrar o limbo aqui mas eles vão acabar se ferrando com a gente então vamos lá subir aqui rapidamente com certeza estão tramando alguma coisa né com certeza ó ó ó tem um pendurado ali ó opa armadilha aqui ó duas armadilha eu tenho que passar aqui né velho opa ui quase ah tá tem que voltar e tem que voltar né a gente subiu aqui na corda na corda agora a gente tem que atravessar aqui ó olha ele puxando a corda lá ó já estão lá naquela cabaninha lá os dois né então vamos meter o pé aqui que a gente tem que conseguir continuar adiante né não apareceu para gente subir lá ó aranha já pegou um velho nossa aranha vem que vem na nossa direção opa nossa aranha aranha tá com a sede aqui mano e não dá para pular ó ó já ordem dão dela querem dar uma querendo ó obrigado me ajudou muito aquela parte ali você com certeza tinha que esperar ela né subir ali que é para levantar você poder pegar impulso para subir né ó ó caraca velho o opa agora mais de casinha aqui ó aranha vai vir para pegar a gente aqui e pá se fudeu e vamos continuar a aranha pensa que é malandrona mas acabou se ferrando ali vamos pular aqui pá maravilha essa parte aqui tá até que tava tá fácil beleza aqui agora só tá de boa né agora a gente tem que caçar aqueles dois lá em ir rapá os dois ali não tem como passar como vocês podem ver e o aranha aqui velho caraca uma pata só oi caraca que filha da puta velho nossa pegou a gente pegou limpo aqui no meio aqui ah não cara que isso velho ah agora sim vamos arrancar aqui a pata dela bora bora solta filha da puta solta 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 bora isso bora limpo tá muito dura essa pata aqui velho bora isso garoto agora a gente vai pegar a bunda da aranha aqui né sobrou só a bunda da aranha aqui eu quero saber como é que ela veio parar com a pata só aqui mano que ela tinha caído naquele naquela ribanceira lá velho incrível isso né é agora vou jogar ela aqui nesses espetos aqui ó maravilha de boa ó ó um covo ali né a gente tem que fazer alguma treta aqui e os dois já se mandaram né tá tramando aqui pro limbo aqui então vamos ter que derrubar aquela caixinha ali ó que a gente não consegue passar sem aquela caixa então vamos pular aqui nossa o covo já tava ajudando ali né tava comendo ali ao a corda ó pra subir naquele barranco ali você tem que ter uma parada ali que o limbo não consegue pular né então precisa nem raciocinar você viu as duas caixas aqui ver a escadinha que é pra poder subir ali né claro que bora só ah quase mano pensei que ainda não ia dar mas deu maravilha chegar a caixa aqui o cachote né então vamos subir agora de boa vamos conseguir claro que vamos conseguir né tá aqui é só tá fácil demais acho que aqui dá pra passar de boa agora aqui a gente tem que pular em cima desse desses corpos corpos é esses restos mortais né vem dizendo o cara tá até sem cabeça ali velho porque eu tô em cima agora vamos pular em cima desse aqui e esse aqui maravilha agora vamos que vamos a ou tchã tight qui uma armadilha como vocês podem ver uma armadilha é só eu cair aqui já era ele tá esperando tá esperando eu cair ali o malandrão mas só que Sou mais malandro do que ele É, então Vou puxar aqui esse Esses restos mortais aqui, né E vou jogar lá embaixo Pra ver se é isso mesmo, né Vamos deixar aqui na decidinha Maravilha, pulou, deixou cair Ó Maravilha, ó Já se mandou, ele viu quando ia cair na Nas armadilhas dele Nas armadilhas de amor, né Safado Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue Pegar ele agora Então vamos que vamos Ah não, velho Que isso, mano Acho que tem que pular aqui, ó Pular aqui Maravilha Ah não, velho Eu não entendo, eu pulei na Ah tá, esse aqui a gente tem que pular aqui Ah, cara, esse aqui a gente não precisa pular nele não Só Ah, agora entendi Ué, a gente tem que pular pro outro lado? É isso mesmo Vai E agora Eles vão vir atrás da gente, né São três Ó, um já se fudeu lá Passou os dois Vem um Se fudeu o outro E vem o outro Vai, coloca na boca Ah, se ferrou, mano Quando ele colocou o canudinho pra lançar o A flechinha, né Que aquilo é um canudo com a flechinha Pra ele lançar, né Que tem um veneno Acabou se ferrando Né Então a gente Acabou pegando os dois aí Opa E aqui não dá Que a gente vai se ferrar Então vamos Ah, não dá Então Vamos voltar A gente tem que fazer uma treta aqui Vocês viram que eu levantei lá, né Ó, tem um caixotezinho aqui Com um pneuzinho A gente tem que puxar ele aqui E Já sei até o que a gente tem que fazer Vamos subir aqui a escada Agora vamos descer a A caixa A corda aqui Opa Se a gente cair no meio dessas catraques aqui Já era Maravilha Então vamos lá Subiu no caixote aqui rapidamente E pulou Puxou a cordinha aqui Puxou a cordinha aqui Agora vamos Cair lá na outra corda lá Que é pra gente Puxar o outro Pra gente poder passar Um já tá no alto lá Então vamos lá Ó Agora deu Deu Vai dar Vai dar Vai dar É Conseguimos De boa Então vamos lá Essa parte até que foi mole, né Que parada Saiu sapinho ali, velho Sapinho saiu voado ali Ué Será que tem que fazer alguma treta aqui Pra ele comer Deixa eu ver Não, não Tem que fazer nada não Deixa pra lá Tipo um De um gogumelo ali Uma parada aqui, ó Caraca, velho Ó Eu não tô conseguindo controlar o limbo Tipo essa parada mexe com a cabeça dele, velho E tipo Começa A comandar ele Opa Pulei aqui Caraca, velho E agora, mano Ah é Agora a gente tem que fazer o seguinte Levar esse cachote ali E botar aqueles bichinhos Pra comer Essa parada que tá na cabeça do limbo Ó Ah, agora sim Agora a gente tem controle aqui Vamos descer o cachote aqui Que a gente tem que fazer alguma parada aqui Com o cachote Não, acho que não Era só pra fazer essa parada mesmo Então vamos lá Ó Já apareceu uma treta aqui Pra gente fazer Quer ver? Nada Aqui a gente já vai conseguir fazer nada Olha o sapinho ali, ó Ah, saiu voado Agora Eu acho que a gente tem que soltar Tipo aquela comida ali Pra ele, velho Então vamos lá Consegui Vamos lá Vamos lá Ele vai comer, ó Deixa eu soltar aqui Agora sim, ó Danadinho correndo Agora Ah, agora sim É uma seite aqui, ó Ele tem que Agora a gente vai acionar essa parada aqui, ó Ó Ó, agora Calma aí Vamos acionar de novo Ah, não consegue A gente tem que fazer mais alguma coisa aqui O tempo tá quase estourando aqui O tempo tá quase estourando aqui Vamos ver o que a gente tem que fazer pra poder Fazer aquela parada ali funcionar Né, já Já temos 13 minutos de gameplay Então A gente não pode ultrapassar os Calma aí Deixa eu pular aqui Ó, a gente tem que fazer uma parada aqui Certo Ah, deixa eu ver Não Não Ele tem que fazer alguma coisa aqui Então vamos voltar Pra ver se a gente consegue fazer lá Não travei Será que a gente tem que mexer aqui? Não Vamos tentar acionar de novo Acho que a gente tem que acionar de novo Cara, acho que eu não apertei Deixa eu ver Ah, agora sim Tinha que segurar Que mole que eu dei Agora tá chovendo Agora a gente vai partir lá pra frente Com certeza Aconteceu alguma coisa lá Então vamos lá ver o que aconteceu Ah Pra encher essa parada de água aqui Ó Vai encher Ah não, não, não Não vai dar pra gente pular Então Então eu vou fazer isso galera Vou fechar o vídeo aqui Já deu os 14 minutos A parte 3 a gente vai continuar daqui Beleza? Deixa seu like aí Comenta pra ajudar na divulgação Então um abraço a todos E fui! E aí E aí E aí E aí